Em única discussão e votação, a Câmara aprovou o projeto de lei complementar 58, de autoria do Executivo Municipal. O PLC cria a Secretaria de Agricultura e Expansão Urbana e transforma a Coordenadoria Regional de Atendimento ao Cidadão da Itaipava em Coordenadoria Regional de Atendimento ao Cidadão de Santa Regina. O projeto recebeu 13 votos favoráveis e 7 votos contrários, motivados pela criação de novos cargos comissionados. Muito triste porque eu queria mesmo votar positivo, votar favorável à criação e expansão da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. Ocorre que eu sou totalmente contrário, excesso de cargo comissionado. Então, para não votar contrário, eu oficiei o prefeito no gabinete no dia anterior, pedindo que ele retirasse o projeto, incluísse ali alguns cargos efetivos, como engenheiro agrônomo ou tecnista para cuidados da melhoramento dos rebanhos, técnico agrícola, efetivos. Porque quando trocar governo, os comissionados vão embora junto. E aí eles levam o conhecimento adquirido. Se fossem efetivos, eles permaneceriam na Secretaria e os projetos seriam dados sequência. Então, não é que eu sou contra a Secretaria, ao contrário, eu queria ela maior até do que foi feito. Mas, com cargos efetivos, lamentavelmente eu tive que dar o meu voto contrário à criação de cargos comissionados. Mas, totalmente favorável à ampliação do atendimento do poder público no interior. Não se pode corrigir a falha da ineficiência do poder público no interior, com um grande erro de se criar mais cargos comissionados em uma prefeitura que já tem excesso. Itajaí está crescendo, desenvolvendo-se de forma visível, forte e muito mais pujante na região da Itaipava, da zona rural de nosso município, onde temos lá 18 comunidades que sentiam-se desamparadas pelo poder público nas gestões anteriores. E era um compromisso de governo, né? Era um compromisso de governo que nós tínhamos que cumprir com aquela comunidade. Levar à prefeitura os trabalhos do executivo, do governo, para mais próximo daquela comunidade que está tão afastada do nosso centro urbano. É a estruturação da Secretaria de Agricultura e expansão urbana. Não será apenas a Secretaria de Agricultura em si, mas de mais serviços que serão deslocados para atender aquela comunidade, para dar a eles o aporte que o governo precisa, a presença do governo de uma forma muito mais real, muito mais efetiva, que há de acontecer já a partir do início do ano de 2018 e que nós estaremos acompanhando a efetiva realização desse serviço nos dias que se seguirão.